muito boa tarde mundial e você chegando pra te fazer companhia nessa tarde fria de sexta-feira aqui em São Paulo boa tarde Maria Bartali. Boa tarde querida Samira Chaine que delícia tá aqui com você nesse programa. Igualmente. E saudade do programa da tarde também porque eu venho na sua sequência né? Exatamente. O Jean passei um ano e meio aqui de sexta às quinze horas né? Quatorze e trinta. Saia o mundial e você às quatorze e trinta e entrava Maria Bartali. Agora gente tô terça e quinta às vinte e duas e trinta. Novo horário né? Novo horário. Tô há três meses já. Aí muitas pessoas nos perguntam por que a mudança de horário? Então o que acontece? É nós fazemos o programa durante o dia então é óbvio que a maioria das pessoas trabalham durante o dia e não podia nos acompanhar. Aí nós resolvemos também dar oportunidade pro. A turma da noite. A turma da noite né? Novas oportunidades aí mas vocês podem continuar nos acompanhando. Sempre. Terças e quintas às vinte e duas e trinta programa Uma Viagem ao Alto Conhecimento. Isso mesmo. Por que que você optou por dar esse nome pro programa Maria? Você tá aqui na Vibe Mundial há muito tempo. Sim, já vai pra treze anos de casa. Você nunca mudou o nome do programa. Nunca substituí-lo naquele horário. Eu fiquei alguns programas quando ele voltou eu falei ok gostei de fazer rádio vou pegar o horário e vou mudar o nome. Claro ele falou não continua com o programa com este nome ele foi pra Anjos e Arcanos Exatamente. Mas este nome era inicialmente dele. Porque o tarô é uma viagem ao autoconhecimento. É o que que você entende pela viagem ao autoconhecimento? É que ferramentas a gente tem à disposição pra fazer essa viagem tão dentro da gente né? Porque quando eu falo em autoconhecimento eu tô falando de mim daquela do que tá no inconsciente o que tá no consciente. Exatamente até mesmo no DNA. No DNA também. Na memória genética, na memória celular, na ancestralidade nossa também. Nós temos várias ferramentas. A terapia é uma delas. A regressão por exemplo leva até determinada fase da vida que seja necessário trabalhar ou até a fase intrauterina né? Quando se está na barriguinha da mamãe e se for preciso até vidas passadas pra se trabalhar um fato traumático, um determinado conteúdo que seja importante. A psicoterapia é óbvio mais do que autoconhecimento mas dentro da parte digamos esotérica nós temos várias ferramentas maravilhosas. O tarô é uma delas tá? Que leva uma viagem ao autoconhecimento porque você vai ver vai perceber, vai sentir, vai intuir como você lida com a vida, o que você tem feito ou deixado de fazer, o que tem sido consequência das suas atitudes, o que tem sido consequência da sua espiritualidade ou também de vidas passadas né? Presente, passado e futuro. sim. E o tarô traz essas informações e também a numerologia, astrologia também traz informações e a numerologia também que é uma outra ferramenta que eu amo de paixão tem vários segmentos de numerologia, tem a pessoal, tem a numerologia empresarial que é destinada para quem tem uma empresa ou comércio ou pretende abrir e tem a numerologia kármica. A pessoal e empresarial eu trabalho com a pitagórica que é um ramo da numerologia. já a numerologia kármica eu trabalho com a cabalística e tem até números com valores diferentes né? E vai dizer o que você fez ou deixou de fazer em outras vidas porque reencarnou, qual é o número da sua encarnação atual. tudo com base na minha data de data de nascimento. Nome e data de nascimento. Numerologia é nome e data de nascimento. Você é taróloga, numeróloga, cromoterapeuta, astróloga, terapeuta floral, reikiana e tudo que mais a gente puder imaginar no mundo das terapias. Mas você também é psicóloga. Também. Né? Como que a psicologia colaborou pra pra essa tua carreira nas terapias e em todas essas ciências? Na realidade eu me informei em psicologia, Samira, mas assim, eu sentia que a mente não, eu sempre soube que a mente não é apenas aquilo que todo mundo, ai, a mente programa a vida da pessoa quer, a cabeça comanda o corpo, inclusive. Mas eu sentia que faltava algo mais. Aí eu fui pro caminho do esoterismo, tá? Esoterismo, o prefixo exo, ele vem do grego, que tem dois tipos de esoterismo, com S e com X. O esoterismo com S, o exo, ele significa o que? Voltar-se para dentro. E o exo com X é voltar-se para fora. Olha, aprendemos a diferença. Exatamente. O esoterismo com S, que é uma das que eu aplico, é todo aquele estudo voltado pra si e também pras próprias ciências ocultas ou místicas, que não é aberto ao público. Você tem que estudar, você faz parte de uma filosofia, de um grupo, de uma seita já. O com X é aberto a todos, né? Então eu comecei a estudar o esoterismo e me encantei, a meio de paixão. E pegava muito a parte da espiritualidade. Mas aí eu senti ainda que faltava alguma coisa. Aí eu fui buscar o que? Terapia alternativa. Eu fiz um curso de naturopatia holística, é um curso de três anos. Longo, né? Longo. E dentro deste curso, trocente as matérias. Apareceu tudo? Lógico que eu não trabalho com todas, né, gente? Não dá. Eu escolhi aquelas que eu me identifico mais. É, mesmo porque a gente tem um direcionamento na vida, né? Tem. Tem muita matéria excelente, mas que não é minha praia, né? Eu sinto que não tem aquela aptidão. Aí eu fui fazer depois o curso de acupuntura, que também tinha dentro do curso de naturopatia. Aí eu fui buscar mais dois anos de acupuntura, onde eu me formei em medicina oriental e fitoterapia também oriental. Mas tudo isso acaba colaborando com o teu trabalho por causa do conhecimento que traz. Aí eu peguei a psique, a espiritualidade e a terapia holística, que o holo significa também outra palavra grega, que representa o todo. Tratar mente, corpo e alma. Gente, estamos em live pelo Facebook da Vibe Mundial. Vai lá, pode mandar tua pergunta aqui pra Maria Bartalha, com quem eu tô conversando. Tô entrevistando Maria Bartalha hoje, nessa tarde de sexta-feira. Pode mandar pergunta que a gente repassa aqui pra ela. Nada de adivinhação. Não, hoje não. Só terça e quinta. Terça e quinta pode ser adivinhação. Aqui não é. Tem espaço reservado pra vocês. Porque tem muita curiosidade quando a gente fala do esoterismo, do autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho da numerologia. Sim. Você falou que é o teu... Eu gosto muito. O tarô é a numerologia. A tua menina dos olhos, né? Uma de cada olho. Uma de cada olho. O tarô de um lado, a numerologia do outro. Mas você, por conhecimento, acaba trazendo todas as outras informações também. Sim, com certeza. Na numerologia, quando eu falo de ano pessoal, o que que tá me direcionando? Primeiro que é a partir do meu aniversário. Sim. Sempre. Aí você vê só o nascimento e aquele ano que eu tô vivendo ou o meu nome também? Pro ano pessoal é apenas a data de nascimento da pessoa. Só a data. E muita gente faz confusão. Gostei de sua pergunta, Samira. Nós estamos em 2020. Então, o ano universal pra todo mundo é o número 4. 2 mais 2 dá 4. Só que cada pessoa tem o seu ano pessoal dentro deste ano. Então, por exemplo, pessoas que fazem aniversário em outubro. Não entraram ainda no ano universal 4. Outubro de 2019. Tá vivendo o ano anterior. Só vai passar a viver este ano, fazer parte do 4 quando fizer aniversário. É como se o meu ano começasse ali de outubro até outubro de 2020, na data tal. Aniversário é aniversário. O meu ano é aquele. Apesar de eu estar vivendo 2020, o meu ano pessoal está baseado no 2019. Que é o ano do seu nascimento mais o ano anterior, ano universal. E isso é fácil de fazer também, né? Isso é fácil. É super fácil. É fácil de fazer. Quando eu pego informações com o meu nome também, eu tenho mais informações. Você tem todas as informações possíveis. Pra você ter uma ideia, o mapa numerológico que eu faço, ele tem mais de 40 itens. Ele dá de 20 a 22 páginas e média por pessoa digitado. Então, gente, é um mapa muito completo. Ele é muito abrangente. Que tipo de informações ele traz? Ele fala desde a sua letra inicial, porque ela traz informação, a sua primeira vogal, o seu primeiro nome, o número de letras no nome, traz outro tipo de informação. O sobrenome, que é kármico também. Se a pessoa é casada também, traz o karma da família do marido no sobrenome. Muita gente coloca o sobrenome do marido e aí a gente faz um estudo também disso aí. Traz informação do destino da pessoa, a missão que ela veio cumprir, o que ela aprendeu em vidas passadas, como talento, capacidade de enfrentar desafios. Traz informações da aparência, que a própria palavra diz também. O que ela aparenta ser, que nem muitas vezes a pessoa aparenta ser algo que no fundo ela não é. E também a idealidade, o que a alma dela deseja, o desejo da alma dela que veio buscar. Como que a pessoa aparenta ser algo que ela não é? Vou te dar um exemplo. Tem gente que aparenta ser extremamente dedicada com todos. Você olha e fala, nossa, que pessoa boa, prestativa. Por causa da forma como ela lida com a sociedade. Mas na realidade ela é uma pessoa muito mais individualista. Ela aparenta ser algo, mas que ela interiormente não é. Entendi. Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, ela quer saber o número pelo nome. Não dá pra saber agora, meu amor. Tem que fazer cálculo. Drica Faquim, um beijo pra você. Agora a gente não consegue fazer, porque é muita informação, né? É muita informação, tem muito cálculo pra chegar. Então entra em contato com a Maria, que ela faz pra você com amor e carinho. Maria, e quando eu falo da numerologia kármica, eu tudo bem que eu vou pra tudo que é kármico. O que eu entendo por karma? E o que eu entendo quando eu falo numerologia kármica ou até astrologia kármica? Também tem. Tudo do passado, o karma é sempre algo que eu tenho que aprender, que eu tenho que pagar, entre aspas? Eu não uso o termo pagar. Karma é ação e reação. Então é consequência. Você plantou abóbora, não colhe jabuticaba. Você plantou erva daninha, vai colher erva daninha. Não plantou nada, não vai colher nada. É ação e reação. Então não precisa necessariamente ser uma dívida, tá? O karma pode ser algo até bom e positivo. Muita gente entende o karma como sendo uma coisa ruim. E outra coisa, ele não precisa ser de vidas passadas. Você pode ter acabado de fazer algo agora que gerou um karma. Porque você teve uma ação, essa ação vai ter uma reação. E esse karma pode ser positivo ou negativo. E eu tenho que resolver? Sim. Ele faz parte do quê? Da evolução, do processo evolutivo do ser humano. Então o karma... Ele é necessário. Agora, quando a pessoa não entende, não trabalha, não evolui, não transmuta, ela vai repetir e repetir aquele karma e muitas vezes de maneira cada vez pior. O destino tem a ver um pouco com o karma? Sim, de certa forma sim. Porque assim, pela numerologia nós escolhemos o dia do nascimento e o nome para nascermos porque ele vai te dar... O nome te dá o destino. Então, muita gente fala, vai nascer menina, vou pôr esse nome ou aquele. Nós fazemos, inclusive, a numerologia para bebê. Mas, intuitivamente, a gente já escolhe antes de nascer porque nós precisamos daquele nome para ajudar a cumprir a nossa missão. Como nós escolhemos família também. Aí entra na visão mais cadercista da coisa. Porque mesmo que escolha o nome, eu busque uma numeróloga para fazer todo um estudo, porque existe muita idealização disso, né? Ah, eu quero que o meu filho seja assim, assado. Tudo perfeito. Está tudo certo. Só que esse espírito tem que querer, né? Se não quiser, não vai rolar. Não adianta. A escolha é dele. A escolha é dele. É tudo, mas na hora de nascer acontece alguma coisa, eu mudo aquele nome e na hora... É como astrologia, a mesma coisa. A pessoa está programada para ter um parto de cesárea ou um parto normal. No dia tal. Aí vai nascer dia tal. E nasce antes, porque nada acontece por acaso. Na realidade, quando a pessoa nasce, você bater uma foto do momento do nascimento do céu, você vai ver que tem toda uma disposição, uma configuração planetária. E aquela configuração é que vai ajudar a dar o destino daquela criança ou daquela espiritual alma que acabou de nascer. E se eu desvio desse destino? O mapa mostra que eu estou desviando desse caminho? Sim. Você tem uma missão a cumprir, mas você também tem um livre arbítrio. Eu posso até cumprir, mas de repente eu vou por um caminho mais longo, né? Sim. Ou resolve não cumprir. Por isso que muitas vezes a pessoa reencarna com o mesmo propósito. É repetitivo. E tudo isso é parte da nossa evolução, né, Marina? Faz parte. Exatamente. Veja bem. O mundo é muito complexo. Nós não estamos aqui à toa, né? Não dá para a gente aprender tudo do universo da vida do ser humano em uma única encarnação. Não dá. É informação demais. A evolução, ela requer várias encarnações para você vir e aprender. Então, a cada reencarnação, você vai adquirindo aí uma experiência a mais. E reencarnar é um presente, né? Com certeza. É um presente para que a gente possa evoluir, né, Maria? E você consegue colaborar com que as pessoas possam ver, tanto no tarô, como na numerologia, ou no mapa astral. Como que está esse nosso direcionamento, né? Voltando para a numerologia, uma das coisas que eu gosto muito, ela te fala do direcionamento, mas também traz a parte de karma, aquilo que você precisa evoluir. Eu, por exemplo. Você aprende várias coisas? Eu não tenho, no meu nome eu não tinha, depois eu coloquei a letra equivalente ao número 7. E o 7 é o quê? É espiritualidade. Portanto, em vidas passadas, eu deixei de trabalhar com espiritualidade nessa, não tive jeito. Vim e vim com tudo. Mas você não tem o 7? No nome original, não. Eu coloquei depois, para ajudar na vibração, mas eu não tenho. Porque quando eu ajudo na vibração, é como se a minha caminhada fluísse mais naturalmente? Facilitasse. Exatamente, facilita. Você cumpre aquilo que você está precisando com mais facilidade. É, o universo colabora. Eu sou toda mística, toda esotérica, mas eu não tenho gente, eu não tenho letra 7 no nome. Porque eu fiz mau uso, eu não soube usar a espiritualidade. Mas quando que você teve esse insight? Quando eu aprendi a numerologia. Só depois que você aprendeu a numerologia? Você não sentia falta disso antes? Eu nasci com isso. Eu nasci buscando isso. Desde criança, mas eu não sabia o que era. Você, busca o que aí do outro lado? Conta para mim, né? Tem gente aqui falando que gosta de assuntos esotéricos, é de escorpião. Gostaria de estudar psicologia. O que acha? A Nilce Aparecida Silva. O que você acha de quem quer se formar em psicologia? Depende muito do objetivo. Muita gente vai buscar psicologia, não porque gosta, porque tem afinidade naquela área, mas para resolver um assunto seu, inconsciente. Então, tipo, não, eu não faço terapia, mas eu vou fazer uma psicologia. Vou fazer um curso de psicologia e me formar. Para se entender? Para se entender. Só que inicialmente ela não sabe o que é isso. Por isso que durante a faculdade, eu passei por todos os grupos praticamente. Muita gente ia desistindo, porque ia se dando conta disso. E eu, meu grupo enxugando, eu ia para outro, o grupo enxugava. E eu, bom, eu rodei a sala inteira, porque acaba ficando só eu dentro do meu grupo. Quando a gente fala na espiritualidade, hoje a gente vê que o termo, ele é muito mais compreendido. Muito mais aceito. Muito mais aceito. Ao mesmo tempo que nós temos outros termos considerados até novos, né? Fala-se muito em neurociência, física quântica, a gente já, pelo menos os nossos ouvintes, vibe mundial, estão nessa vibração. A gente ouve falar muito disso e para muitos isso ainda é uma confusão. Como que você vê esse avanço de estudos relacionados à espiritualidade? Na medicina, né? A gente vê dentro do HC, dentro da USP, da Unifesp, pesquisas que trabalham com a meditação. Você acha que isso está indo para um caminho certo ou estão querendo provar muitas coisas? Não, está indo para um caminho certo, que é o caminho que tinha que percorrer realmente. Nós tivemos um avanço muito grande, não só dentro dessa área, como na tecnologia também. Você percebeu como muita coisa disparou. Foi rápido demais e nada é por acaso, né? Tem nascido muitas crianças índicos, cristal, arco-íris, que já vêm com essas informações. São crianças, sabia? Agora tem criança arco-íris? Tem. Na realidade, elas não vêm para aprender, elas vieram para ensinar, porque elas estão em um estágio de evolução muito grande. E tem outros fatores que, não vou entrar aqui em detalhes também. Não, nem dá tempo. Não dá tempo. Mas é isso aí. Faz parte e a gente tem que dar esse salto quântico o mais rápido possível. Precisamos disso. Que maravilha, né? E a gente tem falado muito também de uma coisa importante, que é o poder da mente. O mundo tem falado muito isso, né? O quanto que o poder da mente está também conectado à física quântica. Maria, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, pelo site www.esoteric.com.br, esoteric com YC. Eu sempre friso isso, porque acaba entrando em outro site, que não é o meu. Também tem o celular 96311-0206. É o WhatsApp também? É o WhatsApp 96311-0206. E tem o telefone do Espaço Esoteric 3875-4992. Operadora 11. 3875-4992. Se você prefere o WhatsApp, a gente vai chegando no fim de semana e acaba preferindo, né? É, exatamente. 96311-0206. 96311-0206. Fala de novo o site. É, esoteric com YC. Esoteric. É, www.esoteric.com.br. Esoteric.com.br. E também tem aí as mídias sociais, né? Sempre. O Facebook, Instagram, Maria Bartali. Maria Bartali. Como que você trabalha com as empresas? Para a numerologia empresarial, sim. E qual a maior vantagem da gente buscar um trabalho na numerologia? É só para o nome ou eu consigo ir mais além? Você consegue muito mais além. Por exemplo, a pessoa vai abrir. Então, para a abertura da porta, é o nascimento daquela empresa, a gente já vê a data mais adequada para aquilo. Se tem sócios, é preciso fazer o nome, a avaliação do nome de cada um, todos os sócios. Dois, três, quatro, sim. Porque cada um pode estar numa vibração, uma vibe diferente, aí a coisa não funciona. E o nome, a razão social, o nome fantasia tem que coincidir com aquilo que a pessoa pretende fazer para que a coisa possa fluir de acordo com a área que ela vai trabalhar, o número, o logotipo. O número tem a ver com a área também? Totalmente. Com a área, né? Com a área, totalmente. Se você pega o número 7, por exemplo, que é um número mais religioso, mais místico, mais voltado para a ciência e coloca... Numa loja. Numa loja? Não vai fluir. Nem que seja de celas. Artigos religiosos ou de venda. Aí pode ser. Aí pode ser. Porque tem a ver com o segmento. Então, tudo é avaliado para que haja uma harmonia para abrir a empresa no momento certo, com o nome certo, com o logotipo certo, com a cor certa. A Cida Aparecida, ela lembrou de uma coisa importante aqui. Nós estamos na quaresma, né? E ela está perguntando, não sei se pode ajudar. O que a numerologia pode nos ajudar na quaresma? Mas, na verdade, eu expando. O que você recomenda? Vamos falar assim? O que você recomenda para que a gente faça na quaresma? Olha, a numerologia é autoconhecimento, dá dica de cores, de pedra que você tem que usar, fala do seu anjo, traz previsão diária, mensal, anual, para cada quatro meses. Mas, a nível de proteção, gente, é orar e vigiar, né? Então, é oração, é salmos, é muito importante. Cender a vela para o seu anjo de guarda, tomar o seu banho de limpeza, de purificação. E muito oração e, acima de tudo, voltar-se para aquele que representa a quaresma. E é o mais importante mesmo, né? Eu acho que a oração, a meditação, são, acho que, as ferramentas mais simples que nós temos para se proteger. Outro dia, eu, antes de entrar ao carnaval, até pedi para o pessoal, que não importa qual é a religião que a pessoa tenha, tá? Se ela vai em templo, igreja evangélica, católica, centro, terreiro, cada um vai buscar aquilo que o seu coração pede. Mas é importante ter essa proteção durante a quaresma, porque é um pedido, período, onde espíritos do baixo astral, eles vêm, vêm com tudo, é aberto um portal muito grande, tá? São espíritos inferiores que se aproximam, que subam a energia da gente. Então, a gente tem que estar numa frequência muito boa. Melhora essa vibração, hein, gente? Todo mundo. Viu, Jean? Melhora essa vibração, sorriso no rosto, né? Eu acho que isso espanta também tudo e deixa você com uma energia positiva. E bons pensamentos. Bons pensamentos, leia coisas interessantes, veja. Se afasta de gente negativa, pelo amor de Deus. Por isso que eu tô com a Maria aqui hoje. Terminando o mês já. Você viu. Fechamos o mês de fevereiro. Ano bissexto, né? Ano bissexto, amanhã dia 29. Parabéns a quem faz aniversário. É, isso aí. A cada quatro anos a gente dá... A cada seis anos, né? Quatro. Quatro anos a gente dá parabéns a quem faz aniversário no dia 29. Acho que tem que ser uma festa maior, né? Envelhece pouco, né? Envelhece pouco. Vai para dois anos fazer aniversário. Maria Bartalho, o programa tá terminando. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, a mensagem que eu deixo para você é a seguinte, gente. A vida é única. Viva da melhor maneira possível. Viva como se cada dia fosse o último. Porque a gente nunca sabe como vai ser amanhã, né? Mas viva com amor, com pensamento positivo, amor por si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus. E sempre respeitando a natureza e o ser humano. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E a gente tem que ter muito amor e muito respeito, porque senão a coisa não vira. Mesmo porque conviver com o ser humano é bom, conviver com animais é bom. Mas cuidar das nossas plantinhas também é muito bom, né? Também é excelente. Gostei, Samira. Eu acho que isso dá uma... Você falou disso, né? De cuidar da natureza. Isso dá uma revigorada na gente também. Exatamente. Eu respeito por tudo e por todos, né? Sempre. Pelo planeta, né? Telefone de contato, mais uma vez? 9-6-311-0206. Consultas com tarô, baralho cigano, numerologia, astrologia. E o 3875-4992. 3875-4992. Do Espaço Esotérico, gente, acessa o site, trabalhamos com regressão de memória, radar especialista nisso, com hipnose, traumas, conflitos, fobia. Então, dentro da área energética, espiritual e também a parte holística, você tem aí N possibilidades, basta querer. Vai lá e conheça mais o trabalho desses dois profissionais incríveis. Obrigada, Maria Bartali. Eu que agradeço de coração, Samira. Lembrando, toda terça e quinta, às 22h30, uma viagem ao autoconhecimento aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo. Mundial e você volta. Amanhã, sete da manhã, tem Mundial e você. Daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Até lá. Namastê.